Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Tem um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental Sentimental